Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem tá falando é o Gudu Vocês já podem ter captado aí no começo do vídeo É que ou eu resolvi ou eu não resolvi o problema aí da TIM De ter colocado, de estar descontando um real sempre no meu telefone Deixa eu só confirmar se vocês estão vendo a tela do meu celular Bom, beleza, estão vendo É o seguinte, hoje eu consultei aqui meu crédito Aqui no meu TIM saldo e eu tinha R$6,46 Agora, eu deixei um tempo aqui, ficou com R$5,46 e eu não entrei na porra da internet Ou não gastei nada Aí vocês falam, ah Gudu, você tá mentindo, você tá mentindo Bom, vamos lá Tá aqui pra mostrar pra vocês o uso de dados Hoje, usado zero, este mês, usado zero também Certo? No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô aqui no Wi-Fi É óbvio, porque senão o PC Link não funciona Né? Aí fode tudo É, o que que eu notei aqui? Que nem uma pessoa publicou lá Que foi depois que ela pegou o 4G Que ela comprou um chip 4G Que a gente percebeu isso Aí o que que eu fiz? Eu vim aqui no meu configurar Fiquei aqui na parte de mais Redes e celulares Eu não sei aonde que isso vai estar no seu celular E coloquei aqui na rede preferencial pra usar o 4G também Além do 2G e do 3G E adivinha? Foi descontado, galera Ah, mas você tá mentindo Não, não tô mentindo Vou abrir aqui a galeria Que eu printei minha tela Aqui, né? Eu alterando aqui, ó Vocês podem ver aqui, ó Esse é o saldo que eu tinha antes Dá pra vocês verem ali, ó Que se... Que tem um horário na foto lá, ó Às 20h15 Quando eu tirei essa foto Aí eu cheguei em casa também, lá por 21h E continuava com o saldo Mas daí o que que eu fiz? Né? Eu fui aqui, ó Eu mudei do tipo de rede preferencial Né? Tava assim em 2G e 3G E coloquei ali Nessa opção aqui De 2, 3 e 4G E adivinha o que aconteceu? Fui tomar banho A hora que eu voltei Pum! Comeu meus créditos Então o que que eu vou fazer? Né? Eu, infelizmente, vou ter que colocar aqui Pra usar a TR de 3G Ou seja A TIM cobra De todo mundo que tem 4G 1 real por dia Dentro do seu pacote mesmo Que vocês não gastem Então vocês vão ter que ir lá No configurar No celular de vocês Ou ter que vir aqui No tipo de rede preferencial E deixar 2G e 3G Pra eles não consumirem Não sei porque A TIM faz essa merda Eu simplesmente É o único método Que eu tenho aqui Pra evitar esse desconto É outra coisa também Que eu percebi Porque isso eu ativei No sábado Que eu fui no shopping Assistir o Guerra Civil E foi lá que eu percebi Que eu tinha acontecido isso Porque até então Eu pensei assim Eu fui no shopping Com essa configuração aqui De 2G e 3G Porque já tinham falado assim Olha, depois que eu comprei O chip 4G A TIM tá me descontando Realmente todo dia 1 real E diz que é uso Do internet Do TIMIP.br E não é galera Simplesmente não é do uso Até pensei Que poderia ser Referente a localização Mas como vocês podem ver aqui A localização tá desligada E ficou assim Durante o dia todo Ou seja Não faria sentido Nenhum descontar A localização Sendo que simplesmente Não tem como Porque você não tá conectado No pacote de dados E a minha localização Ela estaria em alta precisão Usar GPS, Wi-Fi E redes de celular Para determinar A sua localização E o pacote assim Seria enviado Mas Posso deixar desligado aqui Já comeu esse 1 real Que eu não sei Não faço a mínima ideia Do que foi gasto Infelizmente não sei Vou colocar aqui Asterisco 222 E Vocês vão ver aqui Que simplesmente Não mudou em nada E tá aí os 5 reais descontado Então Acredito que o problema Seja resolvido É devido ao 4G As linhas de 4G Mesmo você não gastando Em algum momento O próprio sinal Vai mandar pro teu celular E você mesmo Sem utilizá-lo Vai acabar gastando 1 real Eu peço aí A quem tá recebendo Esse desconto Se você viu esse vídeo Se você Configurou pra usar Outros dias Na tua rede Pra aceitar 2G e 3G Sem o 4G Ou foi depois disso Que você tem o 4G Habilitado Que você comprou o chip Você começou a ter Esse desconto De 1 real É uma falcatrua É um problema Da própria TIM Certo? Porque como vocês viram ali Pacote de dados zero Não acessei a internet E os caras Simplesmente descontaram A única prova Que eu tenho É essa fotinha Que eu tirei hoje Cadê a porra da foto? Aqui em screenshots Que é isso daqui Vocês percebem lá Que foi hoje Às 20h30 Certo? Podem ver aí Que tem o mesmo ali Hoje Às 20h06 Que eu recebi ligação É o mesmo Que eu Né? É o mesmo Que eu for aqui No meu telefone É a mesma imagem Lá Quando eu tava digitando Que eu vim aqui Digitava 222 4 Pra poder Quer dizer 4 não É quadrado Pra poder receber A porcaria Do negócio É a mesma tela Pra vocês falarem Ah o Gudu tá fazendo Falcatrua Ele tá alterando Tá editando a foto Não caramba Infelizmente A TIM aí Tá resolvido O problema É só eu não deixar Pra linha 4G Que eles descontam Sempre sem eu gastar nada O aplicativo Essa porcaria Desse meu TIM Então vamos ver Aqui o que que acontece Vou dar uma minimizada Aqui só pra mim Não mostrar Algumas informações Aqui É Né? Vou colocar aqui Saldo detalhado Já tô recebendo Mensagem Dessa porcaria Coloquei ele Saldo detalhado E já tá aí O desconto Detalhamento Do consumo Posso mostrar Pra vocês E o desconto É referente A porcaria Desse 4G Nem descontou Do dia 20 Lembra que eu tinha Conversado Com todos vocês Ó Dia 30 Eles descontaram E não tá aqui O acesso do dia 30 Tá só que foi descontado 1 real TeamBrasil.br Essa porcaria Desse acesso à internet Que não fala Ó Team TeamIP.br Acesso à internet Acesso à internet Tudo cara Tudo que você coloca aqui Os caras falam Ah Acesso à internet Acesso à internet Porra nenhuma O cu Deles O cu Literalmente O cu Deles Aí ficar recebendo Essas porcarias Dessas mensagens Aqui ó Porque eu usei O negócio Do meu Tinho O protocolo Foi aberto Sua solicitação Cara Foda-se Entendeu Então eu vou deixar assim Amanhã eu vou deixar ativado A parte do localizador Mas até então Tá aí o único jeito Que eu consegui Fazer eles não descontarem Eu fiz isso pra testar mesmo É mudando aqui Nas redes celulares Deixando a sua rede preferencial Pra 2G E 3G Mesmo que você não use Sério A minha tava em 4G Coloquei antes de tomar banho Pum Descontou Filhos da puta Foi isso que aconteceu Não tem outra Não tem outra Outra situação Entendeu Não tava ali Tava sem a localização Que só funciona Quando tem pacote de dados Etc E etc Então infelizmente galera É isso Eu acho que é uma Putaria que a TIM faz Entendeu Mas a princípio Tá resolvido Será mesmo Que eu acabei descobrindo Como que faz pra resolver Esse problema Eu acredito que Pra mim funcionou Pra vocês que estão vendo Esse vídeo Curtam Compartilhem Não deixem a TIM Descontar de vocês Tentem Pegar o dinheiro de novo Eu vou avisar eles De novo Daqui a pouco Eu vou ter que ligar Enchendo o saco de novo E falando que é Com referência ao 4G Por que que eles descontam O 4G Sendo que eu não utilizo Meu celular Nem nada Bom Desculpa Esse foi o último vlog Que eu fiz Infelizmente é isso A TIM nunca mais Me respondeu no facebook Tinha Eles querendo meus dados Aqui Mas Eles só abriram o protocolo Mandei pra eles Nunca mais responder Nem visualizaram Como vocês podem ver aqui Ah Hendrix Verificamos que você Tá vendo a utilização De pacotes de dados Cara Tipo Porra nenhuma Entendeu Não tá tendo nada Não tô Bom Eu tô muito puto Tô muito confuso Ah Os caras Simplesmente saem lá E é isso galera Espero que vocês aí Se inscrevam no canal aí E também Curtam minha página Essa novela termina Da minha parte Vai terminar por aqui Porque eu reclamo 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 Ninguém escuta Acredito que precise Alguém aí Mais famoso Que tenha mais Poder do que eu Pra simplesmente falar É A TIM desconta Do 4G Só pelo sinal De 4G Sendo que você nem gasta Entendeu Sendo que você nem gasta Você não abre O pacote de dados E os filhos da puta Simplesmente vão lá E acabam ferrando É Com o teu negócio Infelizmente cara Eu tô muito de cara Desculpa o xingamento É O que me irrita É só de saber disso daqui Uso de dados Nem usei o dados hoje Isso que me irrita Sinceramente Isso que eu fico puto Da vida O wifi Tá sincronizando agora Que eu acabei de abrir aqui Isso que me irrita Sério mesmo O wifi hoje O wifi hoje Aí o wifi Este mês Isso que é foda Isso que me irrita Este mês Nem usei E nem vou usar E os caras vão continuar Descontando essa porra Do pacote de dados Isso que é revoltante Sabe É ridículo Chega a ser um lixo Eu posso até ir na parte De dados lá Deixa eu ver Onde é que é Aqui Eu tenho dois Tem o próprio uso de dados Do próprio celular O que eu acho ridículo Dados do celular Do dia 1 até o 30 de abril Não entrou nem em maio ainda Março Abril Aqui não entrou nem em maio Dia 1 de maio Não tem Então tá o mês passado Pra vocês verem O que eu usei O mês passado Tá aqui ainda Agora Quando que vai entrar Abril Não sei Porque Não tem histórico Do gasto em abril Em maio Não tem dados Aqui que eu gastei em maio Eu nem vou ativar O dados de celular Ali Pra simplesmente Não gerar histórico Aqui pra mim Que eu tô acessando A internet Em maio O celular não é retardado O celular Ele funciona Livremente Sendo que no wi-fi Só no wi-fi De abril pra maio Ali Eu já gastei isso daqui 2 de maio Tão vendo lá em cima Olha aí Seus filha da puta Da tinha Tão vendo aí Eu já gastei 3 gigas E 84 Desde o 4 de abril Até 2 de maio E 2 de maio Tão vendo aqui Tão vendo aqui Que fica esse verdinho Aqui 2 de maio Tão vendo E no celular Não tem nada de maio Aqui Só tá do dia 1 de abril A 1 de março Eu posso até tentar Entrar aqui em maio Podem ver Que tem aqui Tem um espaço Aqui Aqui seria a linha final Tem um espaço Aqui do dia 1 de maio Uma cartela Em branco Tão vendo aqui Perto do mouse Então No wi-fi Opa No wi-fi Tá grudado Rente aqui Rente a essa linha Tão vendo Dia 2 de maio Tá gastando Certo Dia 1 de maio Não tem nada Não tem nada Rente aqui Onde que eu tô mexendo o mouse Então isso daí Também prova Que eu não usei dados E os caras tão descontando Não usei dados Agora em maio E os caras tão descontando Simplesmente Pela porra do 4G Eu vou falar Pra minha Minha namorada Que também tem um igual a esse Falar Olha Vai lá nas opções Configura Pra deixar Pra deixar lá A parte aqui Vai em mais Configurar Vai tá Bom No meu aqui Tá redes Redes sem fio E outras Você vai na parte De redes Veja se você usa Ou em uso de dados Mas você vai ter que achar Mais redes de celulares Tipo preferencial de rede 2G E 3G Se colocar aqui O 4G Preferencial Vão descontar Sem você ter usado Porra nenhuma Mesmo com todas Essas merda Desligada Até com isso daqui Selecione operadora Escolher automaticamente Pesquisar Redes disponíveis Não tem nada disso A operadora Da TIM É uma porcaria Nomes dos pontos De acesso Também Se quiser colocar aqui O nome Tá lá Essa porcaria TIMBrasil.br Que Não sei nem se dá pra editar Tem tudo aqui TIMBrasil.br TIM Nome TIM Servidor MMS Porta 8080 Tipo de autenticação Não tem Todos os dados IPv4 APN Ativado A portador Não sei mexer nisso daqui Se vocês acharem um jeito De usar 4G E fuçarem nisso daqui E conseguirem aí Fazer os caras Não descontarem Esse 1 real Não faço a mínima ideia Mas tá aí Esse TIMBrasil.br Vem daqui APN Sei lá que porra é APN Não gosto de redes Nunca gostei Então é isso Editar ponto de acesso Esse é o ponto de acesso Que a TIM Coloca aí Redefinir Redefinir para o padrão Dá pra colocar até outro ponto de acesso Se tiver interesse Descartar Colocar o da Vivo Aqui antigamente Se tiver um chip da Vivo Já era Enfim É isso Não manjo muito VPN não tem UPP SMS mensagem Mídia digital Caralho Bom Tô muito puto Não manjo Nesses outros negócios Tá tudo desligado Eu acho isso ridículo Os caras descontarem 1 real Mas acredito que eu tenha resolvido o problema aí Simplesmente tirando Da parte do 4G Tá aí ó Esse mês ainda coloquei Não gastou porra nenhuma E os filha da puta já me descontaram Bom galera Eu vou ficando por aqui Não quero deixar vocês mais putos Mas Coloquem aí Mudem Tirem O 4G de vocês Desativem o 4G Coloquem pra usar rede 2G E 3G E vocês mesmo Façam esse teste Eu vou deixar a localização aqui Desabilitado Até amanhã E de novo Vou esperar chegar terça-feira Porque já descobri Que que era o problema ali Né Vou deixar assim A localização E depois eu volto A ativar ele E foda-se Entendeu Vou perder todos esses créditos Perdi 20 reais de crédito Então é isso Não tenho força suficiente Pra lutar contra a TIM Eles não vão devolver meu crédito Certo Mas tá aí o problema resolvido Obrigado por Terem assistido o vídeo até aqui Forte abraço